Quando essa pandemia, ou quando o coronavírus aconteceu na China, nós tivemos, foi possível ver pelos canais internacionais de TV a disciplina, o rigor com que eles se isolaram, fecharam tudo, etc. Aqui no Brasil já tive uma extrema curiosidade, talvez, no nosso povo. Ou eles estão acreditando demais no que nosso Presidente da República fez durante esse tempo. Não usam máscara, não se preocupam com o isolamento social. Isso é um absurdo, gente. Eu tenho pena dos nossos heróis, verdadeiros heróis, que lutam pela vida, não pela morte. Que lutam pela vida de quem fica doente. Desse pessoal da saúde, segurança, tudo. Eles acabam sendo as vítimas dessa pandemia. E o que que acontece? Eles estão exauridos. Milhares deles, doentes, centenas, provavelmente, já morreram por causa do coronavírus, trabalhando, lutando para salvar as pessoas. Lockdown ou isolamento social, tudo isso nós poderíamos ter amenizado. Não havia necessidade de fazer tanta, com tanta violência, certos bloqueios. Afinal, quando o Brasil descobriu o que que era o Covid-19, essa altura já pode ter até outros números, mas vão se multiplicando. Nós não teríamos, estaríamos chorando, chorando, a violência dessa doença. Que não se limita a matar. Ela também cria sequelas. Talvez não para os ricos, porque esses têm privilégios fantásticos. Mas o nosso povo, a seriam que ter campanhas permanentes, o presidente da república falando, os ministros falando, governadores falando, governadores falando, distanciamento social, usem máscaras, façam tudo o que puderem para reduzir a virulência dessa doença. E ao contrário, a gente vê tudo ao contrário. Então, é 880, vai para um extremo ao outro. A gente conversando com lojistas, empresários, trabalhadores, eles já estão no desespero. O Brasil não poderia, não precisaria estar com tanta gente dependendo de auxílio federal ou estadual. Hoje, estaríamos gastando muito menos, mas muito menos, se desde o início, nossos governantes, nossos líderes tivessem tido a seriedade de respeitar normas de conduta. O cemitério mostra, os crematórios podem mostrar, tem lá relatórios de quanta gente e como morreram. E a coisa, infelizmente, não vai acabar amanhã. Eu estava vendo aí, abre um parque, sai todo mundo correndo, andando, e muito sem as máscaras, sem as proteções adequadas. Será que isso é mostrar que é macho, que é valente? Está lá na cultura de muitos idiotas quererem provar sua valentia. E o resultado está aí. E as decisões acabam tendo que ser drásticas.